Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de Eberic. E após falar alguns vídeos sobre lançamento de cargas superficiais, lineares, cargas em vigas, cargas diretamente em lajes, vamos agora para uma próxima etapa, vamos lançar as nossas escadas. E o Eberic dá a possibilidade de lançar diversos tipos de escadas. Nós vamos lançar aqui uma escada apoiada em patamares. Então vamos ver como é que isso pode ser feito, beleza? Então vamos junto! Então, aqui com o Eberic aberto, tem uma particularidade sobre o lançamento de escadas, ele sempre deve ser feito do andar mais acima para o andar abaixo, né? Então, vamos abrir aqui o 3D. Nós lançamos aqui já a estrutura e deixamos as escadas, né? Para depois, aqui no nosso passo a passo, certo? Então está aqui o espaço, né? Onde vai entrar a escada e vamos fazer o lançamento dessa escada agora, tá bom? Então, vamos fazer o lançamento inicialmente partindo do pavimento primeiro andar para o térreo, certo? Lembrando que a escada a gente sempre lança ela de baixo, de cima para baixo, né? Então, vamos abrir aqui o croque do pavimento primeiro andar, né? E aqui, ó, aqui tem a... Está aqui abaixo, né? O gabarito aqui, né? A planta baixa da escada. E eu disse que essa escada vai ser apoiada em patamar pelo seguinte. Geralmente, vocês vão perceber, né? Nos vídeos aí da YouTube, né? O pessoal falando, mostrando como é que faz o lançamento de escada. Independente do tipo, né? Mas, geralmente, o pessoal lança a escada apoiada em vigas, né? Ela faz o primeiro lance apoiando aqui na viga do pavimento superior, né? Lançando até o patamar que vai estar no pavimento intermediário, né? E do intermediário, ele lança novamente o outro lance apoiando também na viga, né? Observe que por questões de concepção, né? Por questões de arquitetura, essa escada, ela não vai se apoiar aqui diretamente nessa viga, né? Então, eu não gostaria, por exemplo, de lançar aqui, ó, vamos lá, outra viga para apoiar essa escada, né? Aqui, vamos tentar aqui pegar um ponto aqui. Por exemplo, dessa forma. Eu não gostaria de ter que lançar outra viga nesse ponto, né? Para apoiar essa escada. Vai ficar aqui, como vocês podem ver aqui, uma viga muito próxima da outra, né? E se eu, por exemplo, deslocar essa viga aqui, a V10, né? Aqui para o ponto da V11, para apoiar o lance da escada, eu vou ficar aqui com esses dois pilares sem o travamento da viga, que é muito importante, né? Então, não gostaria de fazer isso aqui. Então, o Eberic, ele dá a possibilidade de a gente lançar isso aqui, né? De patamar para patamar. Então, vamos ver como é que isso pode ser feito, né? Primeiramente, para lançar esses patamar e lançar os patamar, para depois lançar os lances, nós temos que desenhar o contorno dos patamares, né? Então, por exemplo, esse patamar aqui, que tem aqui poucos centímetros, né? Aqui no pavimento superior, ele vai ter aqui 60 centímetros, né? Nós temos que delimitar ele aqui, e para delimitar, nós utilizamos aqui esse elemento, né? Elemento de barra. Elemento de barra, ele delimita, você pode delimitar elementos estruturais com ele, e ele não tem função estrutural, né? Ele tem apenas função de fazer o contorno. Então, vamos iniciar, né? Desenhando aqui esse patamar de cima. Eu prefiro, o Eberic aqui já tem um monte de ferramentas de captura, né? Mas eu prefiro sempre utilizar linhas guia, né? Eu não sei como é que vocês gostam de trabalhar. Então, por exemplo, lancei aqui essa linha guia, né? Para me ajudar aqui a fazer a delimitação, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no lançamento, né? Barras e nós, vem aqui em barra, ele pergunta aqui a largura, a largura é zero, né? A gente dá aqui o Enter. E agora ele pergunta o nó inicial e o nó final, né? Então, eu vou aqui, ó, de viga até a outra viga. Dou ok. E ele vai estar aqui, ó, estabeleceu aqui, inclusive, um nó, né? Na viga 7 e um nó aqui na viga V7, Underline 2, né? E eu já delimitei aqui, já desenhei a delimitação do meu patamar superior, certo? A segunda coisa, ou a gente poderia ter feito isso antes, que é necessário, é criar um patamar intermediário, certo? Porque aqui, ó, eu tenho apenas o pavimento primeiro andar e tem o pavimento térreo. E essa escada aqui, pela arquitetura, ela tem os degraus que vai levar até o patamar, que fica na altura intermediária entre o pavimento primeiro andar e o térreo. E depois tem o segundo lance, né? Que vai nos levar até o térreo, hein? E para criar o pavimento intermediário, a gente também sempre cria a partir do pavimento mais acima. Então, aqui no pavimento primeiro andar, ó, dá um clique aqui com o botão direito do mouse, tem aqui algumas informações, certo? E aqui ele tem, ó, inserir nível intermediário, certo? Vamos clicar. E ele pergunta a altura. Quando ele pergunta a altura, por default, ele já vai trazer a altura média. Então, se o nosso pavimento, a nossa altura aqui de piso a piso tem 3,5, quando a gente divide aqui por 2, vai dar 152,5 cm. É o que ele já traz aqui por default, certo? E ele pergunta o que é que a gente quer copiar. Se quer levar os pilares, pilares e vigas, né? E elementos gráficos, né? Por exemplo, esse desenho que eu fiz aqui com essa linha, se eu deixar marcado aqui, ele já vai levar para o pavimento intermediário. E só o que nos interessa aqui de levar para o pavimento intermediário, nesse caso, seria os pilares, tá certo? Então, vamos dar aqui o OK, né? E ele criou aqui, ó, entre, para acessar ele, você vai ter que abrir aqui a raiz aqui, ó, do pavimento primeiro andar. Ele vai ter aqui o croqui do pavimento primeiro andar e o croqui à altura 152,5, que é o croqui do pavimento intermediário, que vai estar a 152,5 abaixo do pavimento primeiro andar. Se a gente der aqui dois cliques, ó, nós vamos perceber que ele levou aqui os pilares, né? É necessário que leve os pilares para que tenha essa continuidade. E levou aqui os elementos gráficos, que foram algumas cotas que nós colocamos, né? E aquela, é, a linha que eu desenhei, né? E aqui eu tenho que desenhar agora o pavimento, o patamar do pavimento intermediário. Então, para isso, eu vou ter que trazer aqui, né, o desenho, né? Então, eu venho aqui, ó, na aba aqui desenho, venho aqui em referências, referências e escolho aqui, ó, projeto base minicurso, né? Que é o projeto que a gente está utilizando, né? E aqui, mais uma vez, como eu disse, tem aqui algumas ferramentas de captura que a gente poderia lançar essas barras para desenhar esse patamar sem a necessidade de lançar linhas guias, né? Mas eu prefiro, por questão de costume, eu prefiro lançar essas linhas guias que é meio que o costume, né, que a gente traz do CAD, das ferramentas de CAD, né? Então, vamos lançar aqui algumas linhas guias que vão nos auxiliar, né? A traçar aqui essa nossa escada. Aqui, por questão de alinhamento, né? Eu vou traçar uma linha guia aqui, como aqui em cima, aqui em cima nós temos aqui uma viga de 14 centímetros, né? E eu vou utilizar o eixo dessa viga, né? Como delimitação da escada, daqui a pouquinho vai fazer mais sentido, eu vou traçar aqui uma linha guia a 7 centímetros aqui do pilar. E ponto relativo, né? Aqui dá um clique. Dá um clique aqui, né? E eu quero lançar ela, ó, a 7 centímetros aqui do pilar. Aqui apagar o ponto relativo, né? Lançar aqui a linha guia. Aqui no pilar de baixo, mesma coisa, né? Vou pegar aqui uma linha, traçar uma linha guia aqui a 7 centímetros para coincidir lá com o alinhamento do eixo da viga do pavimento de cima, certo? Então, aqui está delimitado. E aqui nesse ponto do patamar, como essa escada vai ser apoiada, né? Aqui no pavimento intermediário, eu vou lançar aqui uma viga do pilar P7.1 ao pilar P7.1.1, né? Que é onde o nosso patamar vai ficar apoiado. Então, vem aqui lançamento, ó. Lançamento de viga. Vamos diminuir aqui um pouquinho a altura dela. Deixar aqui uma viga de 14 para o 30. E aqui, ó. Vamos pegar aqui o pilar, pilar. Lançada aqui a viga do pavimento intermediário. Você pode ir acompanhando aqui no porto 3D. Se você vir aqui, atualizar 3D, ele vai atualizar os últimos lançamentos que nós fizemos agora. E já está mostrando aqui a viga que nós lançamos. Se você quiser facilitar um pouquinho aqui a visualização, pode promover aqui uns cortes, porque fica melhor de visualizar. Certo? Então está aqui a caixa, está aqui a viga que nós acabamos de lançar. E vamos agora para o pavimento térreo. O pavimento térreo, a locação da viga é da mesma forma. Eu não queria trazer a viga para cá, eu quero deixá-la aqui travando os pilares. Então aqui eu vou fazer também um patamarzinho aqui no pavimento, para que ele tenha continuidade até chegar à viga e apoie aqui a nossa escada. Vamos traçar aqui uma linha guia. Outra linha guia aqui. E aqui, como nós já temos aqui dois lados já limitados por vigas, vamos aqui em lançamento, barras e nós, barra, largura zero. Nó inicial, vamos pegar aqui do eixo da viga para criar um nó, até aqui a região final. Ele está dizendo aqui que o nó não está apoiado em nenhuma barra, então você confirma, é isso mesmo por enquanto. E traz aqui a barra para cá, até o eixo da outra viga, e ele vai delimitar aqui o patamar que está aqui no pavimento térreo. Então com os patamar, as regiões dos patamar já desenhados, nós podemos voltar aqui na sequência, o pavimento primeiro andar e começar a lançar os nossos elementos. Então o lançamento, primeiro você faz o lançamento do patamar, então você vem aqui na aba lançamento, patamar, vai dar um clique. Ele vai perguntar aqui o nome do elemento, por default ele já traz LE1, certo? E você vai ter que criar aqui uma escada, observe que aqui a escada está fechada, está em branco. Então você vem aqui em mais e vai criar uma escada, também você pode deixar aí por default, o nome da escada é 1, certo? Está aqui criado. Aqui nós podemos já lançar as cargas, aqui em grupo de cargas, as cargas típicas, e você pode lançar aqui as cargas. Então vamos lançar aqui como carga acidental 300 kgf por metro quadrado, e aqui na carga de revestimento 100 kgf por metro quadrado. Observe que aqui as unidades, está diferente dos demais vídeos, eu fiz a atualização no meu software e ele mudou, né? Posso fazer um videozinho rápido mostrando como é que você muda as unidades, né? Eu prefiro trabalhar com quilômetro aqui, está com quilogramas força, né? Beleza. E 300 kgf, carga acidental, nós vimos isso lá na aula de cargas acidentais, em lajes, e esse valor é para escadas de uso comum, certo? Se você perdeu, você volta lá na aula e assiste, né? E vamos deixar aqui uma espessura de 15 cm, certo? Desse patamar, ok? Então, lançado aqui as cargas, definido aqui o nome da escada, né? E o nome do elemento, dá aqui o ok, ó. E você vai clicar aqui, ele pede para clicar no interior, né? Você vai clicar aqui no interior do local que está delimitado, né? E aqui ele já criou aqui o nosso patamar no pavimento superior. Se você vir aqui no pórtico 3D, né? E mandar atualizar, ó. Você vai perceber que ele criou aqui, ó, o patamar, né? Que vai receber aqui o apoio da escada. Agora vamos criar o patamar no pavimento intermediário, né? Croque do pavimento 1, altura 152.5. Vamos ter que lançar aqui ainda as barras, nós não lançamos, está aqui apenas as linhas guias, né? Então vamos aqui, lançamento, barras e nós, barras, né? Largura 0, né? Largura 0. Nó inicial, vamos pegar aqui. Dá o ok. Vem novamente aqui para criar a segunda barra, dá o ok também. E finalizando aqui, ó, no pilar, fechando aqui o contorno, né? Do patamar, beleza? Então você vem novamente aqui, lançamento, patamar, né? Já vai criar aqui o patamar LE2. Mesma carga acidental, mesma carga de revestimento, mesma espessura, né? Ok. Clicar no interior da região delimitada. Clicou aqui, ó. Criou o patamar. Se você for lá no pórtico 3D, manda atualizar, ele vai criar aqui, ó, o seu patamar intermediário, né? E agora vamos criar o patamar aqui no térreo. Estamos aqui numa sequência. Essa sequência você pode alterar, né? Uma sequência lógica para a gente, para ficar claro, né? Mesma coisa, lançamento, patamar, mesmas, mesmas, é... Mesmas cargas. Atenção só que aqui em escada, ó, ele tirou o nome da escada. Então você tem que vir aqui, ó, observe que ele não... Ele não está aqui criado, não está reconhecendo a escada que já foi criada, né? Porque nós mudamos de pavimento, mas para o software calcular a escada como um todo, você tem que manter o mesmo nome da escada, certo? Porque senão depois, quando você processar, você vai perceber que esse patamar não vai estar na mesma grelha que os demais patamares e lances. Então você vem aqui, ó, e cria a escada E1. Toma cuidado e deixa o mesmo nome da escada que foi criada acima, ok? E a espessura também de 15, ok? Clica aqui no interior da região, né? O patamar aqui do pavimento de terra foi criado. Então, atualizar o pórtico 3D, estamos aqui agora com os três patamars, né? Já criados, né? Do pavimento primeiro andar, o intermediário e aqui o do pavimento terra, né? E agora vamos lançar, né, os lances e mais uma vez de cima para baixo. Voltamos lá para o pavimento primeiro andar. Aqui em lançamento. Agora aqui em escadas, em vez de você clicar em patamar, você vai clicar aqui na setinha, ó, escolher lance, né? E aqui, mesma coisa, mantém o mesmo nome da escada. Ele vai criar aqui um nome automaticamente para o lance. No caso aqui ele está criando o LE3. Aço dental, mesma coisa, né? Revestimento também. Ele pergunta aqui a espessura. Vamos manter aqui em 15 centímetros. E ele pergunta aqui, ó, o comprimento do piso e a altura do espelho, tá certo? Você já pode trazer isso diretamente da arquitetura e colocar essas informações, certo? E tem também algumas formas de fazer ajustes depois. Ele também tem aqui, ó, o que ele chama aqui de primeira face. O que é a primeira face? É a distância aqui entre a primeira face e a viga de apoio. É uma informação também importante, né? Para o ajuste dessa escada. Então vamos dar aqui o OK. E aí o que ele pede? Selecione a primeira linha de apoio. A primeira linha de apoio é o patamar. Então você vai selecionar aqui a barra do patamar, que é onde esse lance de escada vai se apoiar. Então você vai dar o clique, escolher aqui barra, né? OK. Aí ele pergunta aqui a segunda linha de apoio entre parênteses e lateral. Então nós temos aqui, ó, essa linha de apoio central aqui da escada como segunda linha. E a terceira linha seria aqui, a linha aqui que nós vamos pegar para delimitar a escada. E aí, ó, a gente não consegue clicar porque a planta, né, que veio aqui, importada lá do arquivo IFC, quem também não viu pode voltar às aulas e ver como é que faz isso, ela não tem aqui, ó, pontos de captura. Então vamos voltar aqui, dar um ESC, né, e vamos criar aqui uma linha guia para se vir como referência para a gente criar aqui nossa escada, né? Então clicamos aqui, criamos aqui uma linha guia. Então vamos, novamente, lançamento, lance de escada, né? Ele é 2, escada é 1, né? OK. Primeiro ponto de apoio, clica na barra do patamar. Barra. O segundo ponto de apoio lateral, vamos clicar aqui na viga, ela vai pegar o eixo da viga. E o terceiro ponto de apoio lateral, né? Vamos clicar aqui para delimitar a nossa escada. E aqui ele já vai perguntar dados da barra, né? A barra, 0 centímetros, né? E ele vai dizer que o próximo lance, né? O lance vai se apoiar no nível inferior, que ele já está aqui por default, entendendo que o próximo, o pavimento que está mais abaixo é o intermediário, né? De altura 152.5, né? Então vamos dar aqui o OK. E aqui ele cria essa barrinha aqui, e a gente vem com ela até a barra de apoio do patamar, certo? E clica. E aí você procura aqui barra, né? Que ele, quando você clica, ele pega aí todos os elementos que estão nesse local, tem três elementos, eu seleciono aqui barra, que é a barra do patamar, né? E vou dar aqui o OK, né? E nesse momento, ele abre aqui essa ferramenta, aonde é possível a gente ajustar aqui algumas informações, né? É possível ajustar aqui o comprimento do piso, né? Aqui ele está trazendo como 28, eu acredito que pela arquitetura aqui seja 30, né? E traz o espelho. E a gente pode também ajustar. Por exemplo, se eu quero o espelho aqui dessa altura, 19.5, eu posso clicar aqui em ajustar o piso, certo? Então, se eu sei aqui que meu piso tem 30 centímetros, né? Pela arquitetura, eu vou digitar aqui 30, né? Aqui em piso, e vou pedir para ele ajustar aqui o espelho, né? Eu tenho que marcar, observe que com o espelho marcado, né? Ele está travando aqui o espelho e está ajustando o piso, né? Eu quero que ele deixe meu piso aqui em 30, né? E ajuste a altura do espelho. O comprimento do meu piso é fixo, né? Quando eu mando ajustar, ele já ajusta direitinho aqui o apoio da escada, né? E mediante a altura, ele ajusta exatamente a altura do espelho, né? Travando aqui o comprimento do piso. Se você tiver um espelho determinado, você pode fazer o inverso, né? E a primeira face aqui é zero, porque eu quero que o espelho do último degrau seja exatamente o meu patamar, tá bom? E aqui em múltiplos, é um valor que você coloca e o software vai utilizar para fazer esse ajuste, né? Então, aqui tem múltiplos de 1 centímetro. Quando você for fazer essas variações aqui, para mandar ajustar, ele sempre vai tentar ajustar com múltiplos de 1 centímetro. Se você tiver uma situação que o ajuste seja mais fino, você pode alterar aqui, ó. Vamos colocar aqui 0.1. Vê o que é que acontece, né? Eu estou dizendo aqui que o meu piso, ele tem 30. Eu vou travar aqui meu piso e vou mandar ajustar, né? Então, ele faz um ajuste mais fino, porque ele vai fazer o ajuste utilizando múltiplos, né? De 0.1 centímetros, tá bom? Então, vamos dar aqui o OK. E aqui o nosso lance, né? Do primeiro pavimento para o pavimento intermediário, está criado. A gente pode vir aqui no 3D, né? Para acompanhar o passo a passo. Atualizar. E aqui, ó. Vai estar criado o nosso lance, ó. Apoiado no patamar intermediário, né? E apoiado aqui, ó. No patamar do primeiro pavimento. Ok? E agora, como o lançamento de escada é sempre de cima para baixo, vamos agora aqui para o pavimento intermediário, né? Para lançar, o segundo lance da escada, aqui vai do intermediário ao térreo. E vamos criar aqui logo, ó. A linha guia, né? Para não cometer o mesmo erro que o outro lance, né? A linha guia para delimitar aqui o outro lance da escada. Então, vamos aqui em lançamento. Lance, né? Mesma situação aqui. E cargas. Já está criada aqui a nomenclatura. Ele é 4, né? OK. Da mesma forma, né? Uma repetição. Seleciona a primeira linha do apoio. Vai ser aqui a barra do patamar. Vamos procurar aqui barra, né? OK. Seleciona a segunda linha lateral. Vamos selecionar aqui essa linha guia que nós traçamos. Seleciona a terceira linha lateral. Seleciona aqui a outra linha guia que nós traçamos. E ele pergunta a largura da barra e o próximo nível, nível inferior, que vai ser o pavimento térreo, né? OK. Ele abre aqui a ferramenta. Vamos selecionar aqui a barra, né? E aqui vai aparecer grupo, linha, barra. A gente escolhe barra, né? Para ele entender que a gente está querendo selecionar a barra. OK. E aqui, mesma coisa, né? Ele já aproveitou as mesmas informações, né? Do lance anterior. Já está aqui ajustado. Vamos dar aqui o OK, né? E agora a escada, né? Já está totalmente lançada. Vamos atualizar aqui o 3D, né? E a escada aqui, ó, já está lançada. Uma coisa interessante, ia deixar para falar isso mais, quando fosse falar sobre processamento, né? Com relação à questão dos apoios. da forma que foi lançado, aqui está todo mundo simplesmente apoiado, certo? E é interessante que os lances, eles estejam engastados, né? Nos patamares, né? Para que a armadura que o software detalhar tenha continuidade, né? E tenha uma boa ancoragem entre esses elementos, certo? Então, vamos voltar aqui no pavimento primeiro andar. E aqui na intersecção entre o patamar e o lance, a gente vai ter que vir aqui em modelo, ó. Aí vem aqui em lajes. Tem esse botão aqui em gastar. A gente vem aqui e clica nele, ó. Seleciona aqui o lance e o patamar. Ele vai selecionar a barra e a gente dá um enter, né? E aqui perceba que ele mudou aqui o formato da linha, ó. A linha agora está contínua e não mais pontilhada. Isso quer dizer que esse lance está engastado nesse patamar. A mesma coisa vamos fazer aqui no pavimento primeiro andar, certo? Vem aqui em modelo, em gastar. Seleciona aqui a conexão, né? A continuidade entre o lance LE3 e o patamar LE2. E pode aproveitar e já selecionar aqui a barra também da continuidade entre o LE2 e o lance LE4, né? E dá o OK. E ele vai mudar aqui, mais uma vez, né? O tipo da linha dizendo que esses lances estão engastados aqui nesse patamar. E agora no pavimento térreo faz a mesma coisa aqui e a gente engasta o LE4, né? O lance que vem do intermediário com o LE1. E dá aqui o enter, né? Observe que ele não está nem selecionando, né? E qual o problema? O problema aqui é que o software está configurado para dimensionar as escadas em pavimentos independentes. Então, como é que a gente altera isso? A gente vem aqui em estruturas, né? Projeto, análise. Aí vem aqui em painéis de lajes. E aqui em escadas, ó. Tem modelos para análise, né? Tem pavimentos independentes e projeto inteiro, né? É interessante que a gente marque aqui o projeto inteiro porque ele vai dimensionar essa escada como um todo. Ele vai entender desde o início lá do patamar, superior, passando pelo intermediário e chegando no inferior, né? E aí quando a gente marcar aqui o pavimento inteiro, dá o OK, né? OK novamente. Vem aqui novamente em modelo, engastar. Aí sim a gente consegue selecionar e dar o OK e engastar o lance, né? No pavimento, no patamar, né? E se você quiser engastar o patamar nas vigas, né? Da forma que ela está, o patamar está aqui, ó. Ele está simplesmente apoiado, né? Você pode vir aqui em engastar. Clica aqui no botãozinho aqui para baixo, né? E engastar em viga. Aí vai clicar aqui no patamar e clicar na viga. Dá o OK e ele vai engastar o patamar na viga, certo? A mesma coisa você pode fazer aqui no pavimento primeiro andar. Engastar na viga. Clica no patamar, clica na viga, dá o OK. E se for o caso, né? Se for do seu desejo, depende. Você pode fazer isso também aqui no pavimento intermediário, tá certo? E aqui a gente finaliza, né? Esse lançamento. Se você atualizar o 3D, não vai ter atualização nenhuma. Porque essa questão de engaste é condição de apoio. Isso aí é para efeito de análise na hora do dimensionamento. Beleza? Eu só abri aqui o projeto completo para a gente ter uma visão global, né? E está aqui a nossa escada, né? Do pavimento primeiro andar para o pavimento térreo lançado. Beleza, pessoal? Espero que tenha podido contribuir um pouquinho aí, né? Com os estudos de vocês. Dúvidas ou sugestões? Vocês podem me encaminhar. Tem aí alguns canais de comunicação, né? Tem meu Instagram, meu e-mail. Pode deixar os comentários aí no próprio chat, né? E se faz sentido para você o vídeo, se ajudou de alguma forma, você pode estar dando like aí, né? Seguindo o canal, deixando como sugestão aí para algum amigo que esteja também estudando, né? Ou algum profissional. E isso vai fazer com que vai ajudar o YouTube, né? A tornar o vídeo mais disponível, né? Para as pessoas que estão procurando. Beleza? Então a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo.